Para mostrar este trabalho a gente chega na casa que tem mais de 100 anos de história, no interior de Aurora Santa Catarina. E não são apenas as construções que são antigas por aqui, o foco da produção também é. O Lucas de 26 anos puxou o gosto do trabalho com a madeira com o bisavô. E o que ele faz também vem desde o tempo dos antigos, como estas fruteiras de decoração e as gamelas. O Opa Gardelin já era de muitos anos, lá em Capivari ele já era o marceneiro da região, fazia móveis, fazia gamela, coxo, na época as gamelas que eram tomadas banho dentro quase. Daí o meu avô não trabalhou quase com a marcenaria, mas o meu pai já é marceneiro há quase 25 anos também. Daí eu já comecei também, fui criando o gosto pelo trabalhar com a madeira. Diferente do pai que seguia mais pela linha dos móveis, o Lucas tinha interesse em trabalhar com os itens menores. Foi na internet que ele buscou informação para fazer os primeiros. E aqui a gente encontra também a primeira peça, que já começou com tudo, né? Sim, essa foi a primeira peça. Eu levei dois dias e meio, quase três dias, para fabricar ela, né? Mas foi, por causa da espessura dela, foi semelhante a uma taça de cristal, assim, né? O pé e tudo. Agora conta o segredo, não quebrou nenhuma no processo? Foi, foi. Algumas primeiras foram que quebraram, né? Por causa da... Porque como era a primeira, a gente queria fazer bem fininha, né? Para ficar bem semelhante a uma taça, daí era... Algumas quebraram, daí essa aqui saiu inteirinha, daí, né? Daí essa eu guardei como recordação, né? O primeiro torno movido a água ele comprou de um vizinho. Hoje, a máquina já é mais moderna e permite que o trabalho de dia seja feito em até minutos. O principal do trabalho é feito com o torno, né? Daí é usado, utilizado os formões, né? Por exemplo, esse daqui, que daí é... Com a máquina ligada, né? É feita a peça por fora, conforme vai encostando, ele vai retirando. Feito os arredondados, as cavas por dentro, né? Muita atenção, muito cuidado. Porque como uma peça assim, ó, essa borda, tem um lado que ela é de topa madeira. É muito fácil dela estourar quando está fabricando. Porque ela está girando uma alta velocidade, né? Se trancar alguma coisinha ou um descuido mínimo, ela pode estourar e já é uma peça que estragou, né? Já não tem mais conserto. As gamelas são feitas à mão com o inchó ou também na máquina, depende o pedido do cliente. A madeira é de preferência cedro, mas tudo reaproveitado, principalmente de árvores caídas. Vem os troncos do mato, né? Quando tiram a árvore caída, a gente corta em pedaços para conseguir carregar para fora, né? Daí é cerrado, porque é muitas espessuras, né? É cerrado com a motorcera e daí é aproveitado. Onde tem uma peça num galho mais largo, que dá uma maiorzinha, a gente faz. Onde é a ponta do galho, a gente faz uma menor para aproveitar o máximo possível da madeira, né? O que tem tudo aqui? Geralmente é uma coisa mais enfeite e comidas frias, assim. Isso, a maioria é como enfeite, como fruteira é usado, que nem essa aqui, ó, é uma fruteira grande. Daí é usado como, para pôr aperitivo, as menores daí, que nem essas assim, assim. Numa festinha, pepino, ovo de condorna. Sim. E aqui tem dois tipos de madeira diferentes. Sim. Dá para ver pela cor. A canela e o cedro. As duas madeiras mais utilizadas, né? Nos primeiros anos, o Lucas fazia também barris de carvalho para envelhecimento do vinho ou cachaça. Ele ainda tem um guardado. Daí ele é todo encaixado, né? Tem uns encaixezinhos para não vazar, as tampinhas, é tudo torneado no torno, né? Daí é próprio para pôr cachaça, né? E por que está difícil fazer agora? A maioria por causa de falta de madeira, que é muito difícil encontrar uma madeira boa e de qualidade para dar uma cachaça de qualidade dentro do barril, né? Muita gente procura para envelhecer ela, né? A melhor é o carvalho. Também é feito de eucalipto. A cachaça fica amarelinha e tudo, mas não dá o sabor e a qualidade da madeira de carvalho no barril, né? O ferro é forjado, feito aqui, né? Ele é soldado, agora os barris novos, né? E ele é esquentado até ficar vermelho e daí é batido. Até ele encaixar na altura certa e apertar bem a madeira de forma que ela não vaze. A gente também faz baldes de madeira, né? Usado como lixeira, como balde mesmo, né? Daí ele é a princípio a mesma coisa do que o barril, o que o barril é, só muda a posição. E que daí ele é vedado em cima e embaixo. E o balde não, em cima ele é aberto, daí vai uma tampa e embaixo ele é vedado. Daí para quem pôr água, também é usado para temperar carne dentro, porque eles são a maioria feitos de madeira de cedro. Daí ele é propício para temperar carne. Funciona mais ou menos como uma gamela, só que a profundidade é melhor para... Cabe mais carne dentro também. Para manter estes itens por mais tempo, tem segredinho e está no acabamento. As gamelas, daí elas são passadas, que nem alguns pratos também, é passado, curado com azeite. Paninho, azeite. Pode ser a temperatura fria, o azeite, né? E daí a madeira absorve e não deixa manchar tanto e coisa, fica bem bonito. E os outros tu faz como? E os outros são lixados no torno, né? Daí são passados duas demãos de selador, como pintura fundo, né? E daí o verniz automotivo, em cima para dar o brilho máximo possível, né? Apesar de a modernidade já ter chegado por aqui, no sistema de produção o objetivo é o mesmo das épocas passadas. Aproveitar as belezas da natureza para enfeitar ou mesmo ter praticidade no dia a dia. Uma tradição que só no Brasil já está na quarta geração. Você acha que teu bisavô ia ficar feliz de saber que tinha um bisneto que... Sim, ele deve ficar muito feliz, né? Vendo a evolução que no começo era feito como ele fazia, com os inchós, gamelas como aquelas ali, feitas com cavado à mão, né? E é tudo peças únicas, né? Isso é uma vantagem, né? Que nem a pessoa que comprar uma... Adquirir uma bacia dessa, ela vai ser única. Nunca mais vai ter uma igual 100%.